O América Vermelhão 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 O estádio bem amado Onde é comemorado Toda a nossa tradição Os gramados dessa terra Nosso povo sempre leva O timido coração Cada gol é uma glória Que fica em nossa história E na nossa tradição Nossa gente comemora E o povo também chora Lembrando a recordação Foram tantos presidentes E tantos batalhadores Que passaram por aqui Levando no peito Levando no peito a raça Honrando com muita garra E sem nunca desistir Saudamos todo esse povo O que ainda ergue O que ainda ergue as mangas Para junto trabalhar Leva a nossa tradição E luta com união Para nunca acabar Esporte Clube Américo Esporte Clube Américo Meu nome está gravado Dentro do meu coração Tantas vezes festejamos E dentro de nós cantamos O ritmo de campeão Saudamos os jogadores Campeões, batalhadores Por honrar nossa camisa Levaremos por lembrança E com muita esperança Até o fim da nossa vida Eu não quero Encerrar nossa camisa E com muita esperança E com muita esperança E com muita esperança Obrigado.